Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um conteúdo pra vocês muito da hora. Um conteúdo que vai fazer... vai dar pra vocês falarem a sua opinião, beleza? Coisa que eu também vou fazer, Ted Snow vai fazer. Então, galera, antes de começar o vídeo aí, mano, deixa aquele likezão, beleza? Clique no joinha aí pra dar aquela fortalecida, mano, e se inscreva aqui no canal, beleza? Vamos tentar bater 2 milhões, mano, falta pouco pra gente bater 2 milhões, beleza? Então, clique aí no se inscrever aí, mano, ó, e... Pô, já era, mano, já é um inscrito, já fez parte aqui, mano, dos 2 milhões. E é isso aí, rapaziada, é o seguinte, mano, o canal Ted Snow vai estar na descrição, mano, e ele deve estar chegando por aí, pra falar a verdade. Hoje a gente vai mostrar 2 carros SUV, beleza? Ó, o Ted Snow tá chegando aí, mano, ó, o carrão, ó. 2 carros SUV, top demais, eu quero saber qual que vocês preferem. Ô, ô, doidão! Ué, doidão, hã? E aí, mano? Vai bater, vai bater, vai bater. Quase, nossa senhora, velho, barbeira, hein? Quase que você bate o carro, hein, parceiro? Quase que você bate o carro novinho, hein? Novinho, novinho, por favor, de dinheiro. Aí, parceiro, deixa eu te falar. A gente vai lá na casa lá, que você falou, né, mano? A casa do... onde tá os carros. E a gente vai fazer... vai mostrar pra galera, né, mano? Como que são os carros, mostrar os detalhes dos carros, beleza? E o negócio é o seguinte, a galera vai escolher qual carro é mais top, mano. Qual dos 2 SUV é mais top. E eu já faço ideia do qual que eu acho mais top, tá ligado? Eu também. Pode dirigir esse carro aqui? Pode dirigir? Pode, claro. Eu perguntei isso agora pra você. Tem problema não dirigir ele? Tem não. Entra aí, entra aí no carona aí. Vai me guiando aí. Só descer aí, boladão? É. Beleza, então, mano. Vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque mostra, mano, a interação, né, mano? Mostra eu com os inscritos como é que funciona, tá ligado? Eu quero saber a opinião de vocês aí, mano, pra cada vez melhorar o canal. Pode crer? E hoje eu vou deixar vocês decidirem aí, mano, qual carro que vence, beleza? Como vocês viram na Thumbnail, é pra descer ou pra subir, mano? Pra ir na esquerda. Na esquerda? Beleza, então. Hoje eu vou deixar aqui, mano, vocês vão ter que comentar, né, mano? Hashtag Urus, Urus, ou hashtag X6, beleza? Vocês vão decidir aí qual carro que vocês acham melhor. O que você achar mais bonito, mais topzão de linha, você comenta essa hashtag aí pra eu saber qual que a galera mais prefere, mano. Qual que a galera mais prefere. Pode crer? E é isso aí, eu conto com vocês. E o negócio é o seguinte, tô gravando isso aqui em live, rapaziada. Tô gravando isso aqui em live, na Nimo TV. Pode crer? Se você quer assistir, mano, as gravações, tudo que a gente faz, é só baixar o aplicativo da Nimo TV, beleza? E me seguir lá. O nome do meu canal lá é TJ Game também, mano, muito fácil de achar. Pode crer? Até desnouça, assiste minhas lives lá, mano? Claro. Assiste minha live direto, diretão? Direto todo dia, sem parar. Top de linha, mano? Assiste todas as gravações? Aham. Aí sim, mano, aí sim. Então, galera, se você quer assistir as lives, quer saber como é que funciona, quer saber como é que funcionam as gravações, é fácil. Baixa o aplicativo da Nimo TV, mano, e já era, mano. É isso aí. E deixa eu te falar, o cara lá da casa lá, mano, ele liberou a casa e ele falou que até que horas que a gente pode ficar lá, ô? Até as seis horas da tarde. Até as seis horas da tarde? Beleza, então, mano. O negócio é o seguinte, tá muito longe, mano, a casa? Mano, não. Não? Não. É aqui pertinho mesmo? Mansãozona, você falou, né? É, Mansãozona. Aqui eu desço pra direita ou eu viro pra esquerda? Vira na esquerda. Vira na esquerda, né? Beleza, então. Mano, deixa eu quebrar aqui, ó. Esse carro aqui, ele é forte. Olha isso aí, ó. Ele chama de lado, mano. Esse carro chama de lado, Tedes, essa maquilarinha aqui. Eita, mano, ó. Tem um carro parado aí. Com certeza. É na direita, é na direita? É, passou, pô. Falei pra você. Deixa eu quebrar aqui, mano. Ó, cavalinho de pau. Alguém bateu com o carro e deixou ele aí, mano. Aí, ó. Ó. Uia. Todo arregaçado. Subir aqui? É, pode subir. Ah, beleza, então, mano. Essa casa aqui, mano? Essa mansãozona aqui? É, aí mesmo. Gigi, mano. Vamos entrar lá, então, velho. Mano, eu vou falar pra você, mano. O cara que bateu o escalão lá é burro, né, mano? Na moral. É burro, mano. O cara que bate e deixa ele. Ele tá esperando um guinche. Aí, beleza, sai do carro aí, mano, ó. Filé. Essa casa aqui, mano, o cara alugou. Opa. Bom dia, senhoritas. O negócio é o seguinte. O cara alugou aqui, mano, a casa aqui, Ted Snow, só pra mostrar os carros, mano. Porque tem que ter um lugar, um ambiente top pra gravar os vídeos, né, não? É, mano. Tem que ter um ambiente top pra gravar os vídeos, mano. Pra gravar os vídeos. E é isso aí, mano, ó. Uma casa, uma mansãozona, um quintal gigantesco. E eu sei que os carros estão ali já, mano. Eu até cortei o vídeo pra não mostrar pra galera. O negócio é o seguinte. Traz aquela BMW X6 lá, ô, Ted Snow. Que a gente vai mostrar pra galera primeiro a BMW X6. Você estaciona ela aqui, tá ligado? Onde eu tô aqui, ó. Estaciona ela aqui. Pode crer? Galera, é o seguinte. Ted Snow, mano, vai lá pegar a BMW X6. E vai trazer aqui pra gente, beleza? Vou mostrar pra vocês primeiro ela. Vou mostrar interior. Vou mostrar tudo da BMW. E, olha lá, ó. Daqui da pravela de longe. Vou mostrar tudo da BMW. E eu quero ver o que vocês vão achar, mano, dela. E depois eu vou mostrar o Lamborghini Urus pra vocês, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou mostrar o que vocês vão achar. Eu vou mostrar o que vocês vão achar. Galera, na moral, esse carro aqui, eu vou ser sincero pra vocês, beleza? Na minha vida real, mano, na minha vida real, aqui no meu dia a dia, eu sonho em ter um SUV desse, mano. Porque é um carro, eu não sei vocês, mano, não sei se vocês já viram esse carro na vida real, mano. Esse carro é um carro tão bruto, mano. É um carro gigante, velho, gigantesco, que não tem nem como explicar, mano. Olha o tamanho, olha o tamanho desse carro, mano. É uma X6, beleza? Uma BMW, luxo, puro luxo, mano. Puro luxo. Deixa eu entrar aqui no Primeira Pessoa aqui, ó. Deixa eu entrar aqui pra mostrar, mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Top demais, beleza? Puro luxo, mano. E sem contar que o carro... Ted Snow, esse carro aqui, mano, você para ele, tá ligado? O motor dele desliga, mano. Aí você acelera, o motor dele liga. É um sistema novo aí, tá ligado? Que eles que não estão colocando nos carros aí pra economizar gasolina, essas paradas. Negócio de trânsito também. É top demais, mano. O carro é totalmente top, muito top. Então, galera, se vocês gostaram mais desse carro aqui, eu vou mostrar o outro ainda. Mas se vocês gostaram mais, vocês colocam em hashtag X6, beleza? Se vocês vão gostar mais da Lamborghini lá, a Urus, vocês vão colocar hashtag Urus. Mas, galera, eu não vou falar ainda qual que eu prefiro, mano. Mas eu já tô deixando claro já, mano, que esse carro aqui é um carro muito top, beleza? Ted Snow, faz o seguinte, mano. Trai lá pra gente lá, mano, a Lamborghini, tá ligado? Ultra Mega Power Blaster, top demais. Pra gente mostrar pra galera aí. Aí você vem por aqui, pela frente aqui, tá ligado? E deixa ela de frente pra essa aqui. Pode crer? Demorou, mano. Demorou. Aí, galera. Agora o Ted Snow vai trazer pra gente aí, mano, a BMW. Vai trazer a Lamborghini Urus, mano. Um carro top demais. Um carro que, na moral, chega a encher os olhos, beleza? I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside. I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind. That's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know. Yeah, it's too late for me. Not too late for you to be great. You see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth. Yeah, I know that we all have fear. In the back of our minds we hear. The devil that's in our ear. Let it push you to see more clear. I don't wanna think about the pain. No more. Everybody's not the same. We all open different doors. That we've all got different brains. That's what keeps starting these wars. I just stay within my lane. Hope my words even score. I just... Ih, galera. É isso aqui mesmo, mano. Essa aqui, igual eu falei, mano. É Guerra de SUV, rapaziada. Aqui o nome dela aqui atrás, aqui, ó. Urus. Beleza? Lamborghini Urus, mano. A Lamborghini lançou, né? A SUV, mano. Da Lamborghini. E é essa aqui, mano. Caraca, é um carro... Como a gente não podia... A gente já esperava, né? É um carro de luxo, mano. É um carro de luxo. É uma Lamborghini SUV. Pode dar a sua opinião, mano. Claro. Quem gostou da BMW, dá like. Também quem gostou do negócio que dá like também. É, quem gostou dos dois, dá like, né? Quem gostou dos dois, dá like pra ajudar, né? E dá trabalho, né? É isso aí. Dá trabalho, né? Dá trabalho, mano. Rockstar editor... Caraca, tem até um personagemzinho aqui na frente aqui, tá vendo? Aham. É o Mike Taiz. Mike Taiz. Tá doido. Mike Taiz luta a box. Aí, ó. Galera, olha o banco. Olha o banco. Parece um carro futurista isso aqui, mano. Olha o interior desse carro, mano. Nossa, muito top, velho. Muito top, rapaziada. E essa Lamborghini aqui, mano, é uma Lamborghini que, tipo assim... Eu acho que se você tiver, você vai querer dormir dentro dela, mano. Eu acho que se você tiver uma Lamborghini dessa, você vai querer dormir dentro dela. Porque com certeza deve ser um carro... É um carro SUV, então com certeza deve ser um carro muito confortável, velho. E deixa eu te falar, abre ela aí todinha. Abre ela todinha. Abre a BMW todinha pra gente olhar o motor. As duas? Aham. Pode abrir, pode abrir, mano. Pode abrir. Caraca, doidão. Na moral, eu fico na indecisão, mano. Porque... Aí, ó. Motorzão, todo enca... Ó, V8 ali, ó. Todo... Todo encapado, todo certinho, mano. O motorzinho dela ali, ó. O mod tá top demais, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui atrás aqui, ó. Porta-mala gigantesco, né, mano? Pra quem quiser viajar. Um SUV, mano. É top, velho. Se você quer viajar, SUV é a melhor opção que você tem, rapaziada. E agora vamos ver o motor aqui da BMW, mano. Aí, ó. Todo encapado também. Tudo certinho, mano. Ó, o modzinho também tá top demais, mano. O motor. Tudo certinho aí. Ó, o interior dela aí, como vocês já tinham visto, mano. E o porta-mala também gigantesco, né, mano. SUV. SUV sendo SUV. Os dois carros estão aí, rapaziada. E agora vocês comentem aí, beleza? Qual que vocês preferem? A Urus. Hashtag Urus. Ou a BMW X6, mano. Que é essa daqui, beleza? Eu conto com vocês aí pra comentar. Pra eu saber a opinião de todos vocês, mano. Que quem sabe futuramente esses carros aí não podem aparecer na série, beleza? Então, comentem aí, rapaziada. Comentem aí. Tesno, você prefere qual, mano? Lógico que é a Urus, né, mano? Você prefere a Urus? Eu vou te dizer, mano. Pra mim tem meio termo, sabia, mano? Em questão de luxo, mano. Eu prefiro a Urus, mano. Porque o interior dela é bem mais bonito, tá ligado? Agora, em questão de design, eu prefiro a X6, mano. Eu acho ela bem mais bonita que a Urus, tá ligado? Tô ligado. Agora, tipo, se pegasse o interior da Urus e colocasse dentro da X6, eu acho que seria o carro perfeito, mano. Na minha opinião, tá ligado? Então, o meu fica meio termo aí, velho. Fica meio termo, tá ligado? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que todos tenham gostado. Deixa aquele like pesado. Se inscreva aqui no canal, beleza? Se não for inscrito. E é isso aí, mano. Compartilhe com a galera aí que ainda não conhece o canal pra dar aquela fortalecida de a gente chegar aos 2 milhões. Pode crer? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho